Olá! Neste vídeo, continuando o nosso estudo em funções do primeiro grau. Desta vez, o nosso foco vai ser dar mais detalhes sobre os coeficientes angular e linear de uma função do primeiro grau. A estrutura de uma função do primeiro grau é esta aqui, f de x igual a ax mais b. O a que aqui aparece vai ser o nosso coeficiente angular, ou se preferir, taxa de variação. E o nosso b que ali aparece é o coeficiente linear. Bom, vamos por partes. O que é que eu tenho que trazer para você neste vídeo sobre o coeficiente angular? Antes de falar dele, vamos ter uma aula especial sobre gráficos de função afim. E lá a gente vai ver que o gráfico dessa função é uma reta. Esta reta vai interceptar o eixo x e o eixo y, de modo que ela fique crescente ou ela fique decrescente. E aí é que vai entrar o nosso a. O coeficiente angular, se ele for positivo, eu vou ter uma função afim crescente, tipo essa aqui. Então, se o meu a for positivo, se ele for maior que zero, a minha função afim vai ser crescente. Se o meu a for menor que zero, se ele for negativo, vamos ter uma função tipo essa aqui, no sentido decrescente. Então, estamos lá. a positivo, função afim crescente. a negativo, função afim decrescente. Essas outras informações sobre gráficos da função, a gente vai ter uma aula especial sobre isso. Vamos falar agora do coeficiente linear. E o coeficiente linear é o ponto do eixo y, que é tocado pela reta que vai estar representando o gráfico da função. Então, se há um ponto no eixo y, na aula especial sobre plano cartesiano, você aprendeu que, quando um ponto pertence ao eixo do x, é porque o meu y é igual a zero. Tanto é que, no vídeo anterior, você ouviu falar sobre isso, o zero da função. É o valor de x que tem y igual a zero. Então, este ponto pertence ao eixo x. Mas o coeficiente linear vai trazer para nós o ponto do eixo y que vai ser tocado pelo gráfico. Então, se o ponto pertence ao eixo y, é porque o meu x vai ser igual a zero. Então, trazendo essa informação para essa estrutura da função afim, o meu x vai ser igual a zero, ficou o quê, então? f de zero vai ser igual, troca-se o x por zero. Ficou a vezes zero, isso aqui mais b. Ora, não importa qual seja o valor do a, quando eu multiplicar por zero, esta parcela aqui vai ser igual a zero. E zero mais b vai ser igual a b. Então, por isso que o gráfico vai tocar o eixo dos y no nosso coeficiente linear representado pela letra b. Ou, se você quiser dar detalhes sobre esse ponto, aqui é o ponto zero b. No eixo y, numericamente falando, é o valor do b. Pode, então, botar em prática o que foi falado, tanto em relação ao coeficiente angular, como também em relação ao coeficiente linear. Então, vejamos aqui, no item 1, y é igual a menos 7x mais 3. Vamos, primeiramente, dizer se a função vai ser crescente ou decrescente. Quem é o meu a? O meu a é igual a menos 7. O meu a é negativo? Então, essa função vai ser decrescente. E essa função vai tocar o eixo y. Em qual ponto? Quem é o meu b? 3. Então, vai tocar o eixo y no ponto zero e 3. No item 2, h de x igual a 2x mais 1. Vamos analisar se a função vai ser crescente ou decrescente. O meu a vai ser igual a 2. 2 é um valor positivo, é maior que zero. Então, aqui minha função vai ser crescente. Quem é o meu b? Meu b é igual a 1. Então, o gráfico dessa função vai tocar o eixo y no ponto zero e 1. Então, bota assim, toca y em qual ponto? No ponto zero e 1. Mais detalhes sobre a construção de gráficos de uma função do primeiro grau, em que faremos o uso do zero da função e do coeficiente linear, você vai ver nos próximos vídeos. Bons estudos e até lá.